Meu amigo, a real é a seguinte, cara, estamos jogando pela primeira vez na vida um Tom Clancy Splinter Cell e o Blacklist foi o escolhido, cara, eu sempre quis jogar e agora estamos jogando finalmente, né? Cara, esse jogo, ele tá aí há 11 anos no mercado, daí pra mais, né? Eu sempre via, tinha vontade, mas nunca aquele interesse pegou pra valer, mas dessa vez pegou. Galera, gostei tanto de jogar aquelas primeiras horas que vocês já viram aqui no canal que agora eu tô até lendo livro e HQ do bagulho, mano, sério. Imersão é o nome e eu tô entregue ao jogo, tá muito legal. Peço desculpa pra vocês, né, que no primeiro vídeo a gente fez missões que não era pra fazer e eu prometo pra vocês que aqui a gente vai focar nas missões de história, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar do ponto onde nós paramos da última vez. Bora com o Samuel dos peixes, mano. O homem é brabo. Mercado de peixe. Deixa eu ver detalhes, né? Legal sempre a gente dar uma olhada em detalhes. Isso aqui é sobre essa missão, será? Bom. Calma. Falha com a sua equipe para desbloquear missões 4E que podem ser jogadas em modo cooperativo. Eu não quero. Mercado, ok, Turquia. Resumo da missão. Iniciar instruções. Sua informação foi boa. Algo me diz que não está aqui pra me agradecer. É mais esperto do que parece. Me dê informações e pode ficar no avião. Tá bom. O que você acha de traficantes movimentando armas em Istambul? Um consórcio. Consórcio? Olha só você dizendo palavras difíceis. Você quer sujeira neles ou não? Muito impossível trair os Coben. Eles são o quê? Seus concorrentes? Uau, é mais esperto do que parece. O que te importa? São contrabandistas. Ótimo, fale. Eles movimentam tudo através do porto. Põem rótulos de peixe ou fruto ou qualquer bobagem nas caixas. Não deve ser difícil de achar. Mesmo você. Eu digo a eles que você me enviou. Você está brincando, não é, Fiji? Não, cara. Isso aqui eu acho que não é missão de história. Peraí, cara. Vamos lá. Ah, isso aqui deve ser missão de história. Ah, entendi, mano. Vão aparecendo outras missões, outras. Tá, vamos ver qual é que é. Falando na Blacklist, há um crescente mercado de especulação sobre o que poderiam ser os misteriosos ataques da Blacklist. Frases como o consumo americano e sangue americano fez com que todo mundo desce polvices, desde cidadão comum até os analistas da Beldway. Está claro que consumo americano significa que vão fazer algo para atacar o abastecimento de comida americano. Algo que no ano passado chamei de principal vulnerabilidade no meu livro, América de Joelhos. Tá bom. Sabe, eu estava dormindo. Já ouviu falar da convenção de Genebra? Eu tenho direitos. Quer saber? Acha um telefone público e deixe você chamar seu advogado. O que conseguiu com o reconhecimento? Ainda tentando arranjar um jeito de pegar uma transmissão. Só me dá dois minutos. Desculpe interromper. O gabinete do presidente confirma que há três equipes DevGrow a postos. Obrigada, Ollie. Fiquem prontos ao nosso sinal. Quer saber, me dá isso. Foi onde o dinheiro caiu na minha conta. Transferência eletrônica. Você tem alguma atualização desse possível quarto local? Estamos completando o rastreamento agora. Parece que a transferência veio de Mirawa, veste do Iraque. Green, eu não tô conseguindo imagem do... Tudo bem, eu consegui. Você pode só pegar a hora dos satélites de ônibus. Parece o maior dos acampamentos que encontramos. Altamente fortificado. Escute. O comprador do Cobin deve estar em Mirawa. Quer estar no chão o quanto antes. Charlie, verifique as imagens do satélite. Identifique cada arma, veículo e homem. Se tiver criança com arma de brinquedo, eu quero saber. Certo. Briggs, prepare um drone. Já é. Grim, coopere com o DevGrow. Enquanto eles atacam, nós avançamos sobre Mirawa. Não temos tempo pra preparar, Sam. Tá. Vambora. Tenho que descer assim que estivermos sobre o acampamento. Vai sozinho? Nada contra você, mas tivemos alguns problemas em Benghazi. Quer você no helicóptero para extração. Não que alguém tenha me perguntado, mas... Esses caras são assustadores, não são? Se você quer tanto eles mortos, por que não detonam o lugar? É mesmo. Ninguém pergunte. Precisamos de informação de um monte de corpos. Tira ele daqui. Vamos. Eu estou tentando. Tá bom. Tá. Vambora. Tudo território inimigo. Fumaça e câmeras adesivas vão ajudar a reconhecer o lugar e a desequilibrar os bandidos. Vamos lá. Câmera adesiva. Fixada a superfície para lhe dar uma visão remota. Pode também atrair nocautear guardas com seu gás do sono. Olha. Isso parece ser legal, hein? Começar a aprender sobre os gadgets, galera. Vamos lá. Granada de fumaça. Tá. Eu acho que é isso, né? Adiciona um modo sonar que revela os tis através da parede. Olha. Traças de passagem recente. Cada um é para uma coisa, né? Acredito eu. Melhoria do óculos anterior. A melhoria melhora os óculos anteriores com análise mais colorida até... Ok. Preciso passar a usar isso aqui, cara. Rastrear ovos entre os pulsos sonar. Ok. Vambora. Vamos lá, meu neném. Ah, peraí. Caraca, esse é louco, hein? Depois eu vou gastar com essas armas aqui, ó. Para poder chegar nessa lindona aqui. Olha isso aqui. E arma alternativa... Só que essas armas aqui, mano... Elas não têm silenciador, né? Uau! Silenciado, sim. Silenciador. Ah, dá para comprar, mano. Tá. Irado, 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 irado. Bom, vamos lá. Eita! Já é o... Eita. Que louco. Ele caiu. Sam, eles sabem que você está aí. O acampamento está em alerta. A missão falhou. Sam. Ok. Paraquedas pronto. Riggs, dá para atingir os inimigos sem testemunhas. Liberando sua vantagem. Interessante. Ele caiu. Já era. Sam, eles sabem que você está aí. O acampamento está em alerta. A missão falhou. Como? Onde que eles iram? Gente, cheira. Paraquedas pronto. Riggs, dá para atingir os inimigos sem testemunhas. Liberando sua vantagem. Já era. Ele caiu. Puta merda, já descobriu. Ele sabe que você está aí. O acampamento está em alerta. A missão falhou. Pô, interessante. Interessante, interessante. Paraquedas pronto. Riggs, dá para atingir os inimigos sem testemunhas. Liberando sua vantagem. Ele caiu. Já era. Aonde, mano? Peguei ele. Foi. Ele caiu. Salvo eliminado. Boa. Pode avançar, Sam. Entendido, Briggs. Belo tiro. Boa. Grimm, estou no chão. Avançando. Cara, que louco, mano. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na roda de seleção. Bom, as mesmas coisas, aparentemente. Visão noturna. O que é que esse sonar faz, mano? Uou. Sam, imagens do calor do VANT mostram um grupo de hostias. Estão numa casa perto do rio, mais acima. Charlie, me dê opções de reconhecimento. Temos que encontrar clientes do Polk antes que me localize. Você tem um trirotor com alguma capacidade de reconhecimento facial. Melhor do que aquele provenir? Ordem de grandeza. Fique a 50 metros do alvo e o truque deve funcionar. Fique a 50 metros do alvo. Então, esse é o tal sonar que vocês tanto falavam, galera. No domingo, né? Vocês falaram tanto sobre esse sonar, eu não sabia o que era. Sam, vou pegar os hostias que estão na sua rota. Não deixe que localizem você. Obrigado, Brim. Segure... Câmera adesiva. Olha isso aqui, que legal que é, velho. É barulhento e muito rápido. Então, você percebe que aquelas coisas zumbindo nos seus ouvidos podem matar você. E depois, o que acontece? O segredo é esse. Ou você decide morrer e age que nem um idiota e é morto. Ou você decide que quer viver e faz o que for preciso para matar os outros. E qual você escolheu? Eu estou aqui, não estou? Eu estou aqui, não estou aqui. E aí, Sam, parece que está no melhor local para lançar o trirotor. Que isso? O luto! Coloque o trirotor mais perto e podemos obter uma correspondência de vós. Nossa, galera! Que da hora! Caraca, mano! Que legal! Isso aqui podia atirar também, né? Caraca, mano! Esse jogo é muito legal! Pelo jeito, o bagulho é silencioso, né? Ninguém está notando aí. É isso. Transmitindo áudio agora. Continue. Procurando uma correspondência. Não dá? Como assim isso não presta, seu merda? Não dá? Não dá? Não dá? Ah... Sam, ouvi dizer que o riqueza é melhor. É melhor. Sim. As imagens do VNT mostram pontos de entrada táctica pelos lados do preço. Não dá? 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 Eles reagem mano, isso é muito bom, isso é muito bom Eu deixei ela aberta Será que funciona? Cara, interessante, interessante Devo estar ouvindo coisas Com certeza, meu amigo Cara, esse lance de sonar aqui é a melhor coisa que fizeram O melhor upgrade que eu fiz Caraca, moleque, maravilhoso Ó, tem um laptop ali Tá Você não vai rolar, vou ter que chegar Puta, pior aqui O fusível deve ter explodido Isso Fusível que explodiu, meu amigo, isso mesmo Ah não Já era Tá, então esse cara Talvez até dê pra chegar na surdina nele Mas tem que ser de costas, eu acho, né Pelo jeito é de costas Tchau 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 Clássica arma pendurada, né? Claro que tem que ter. Vai o que, mano? Boa. Boa. Cara, eu vou tentar pegar ele de costas, mano. Ruído adesivo. O que será que é isso aqui? Oh. Isso faz alguma coisa? Não deve ser nada. Peraí, cara. Câmera adesiva. Não é possível que não faça nada, mano. Ah, caraca. É pra isso? Nossa. Ok, entendi, entendi, entendi. Será que faz barulho? Ah, isso aí mesmo. Tem que ser por costas, pela costa, mano. Colby manda saudações. Cara, o homem é bravo. Para, para, para. Seu idiota, eu sou o M6. Três anos. Três anos disfarçado e você simplesmente estragou tudo. Qual sua chave de ativação? Sete e cinco, sete e bravo, Victor nove, Oscar nove e oito. Pelo amor de Deus, eu acho que você... Green, pegou isso? Entendi, Sam. Tá certo. Quem está comandando você? A CIA? Autorização desatualizada. Quero uma análise de retina. Eu quero falar com o comandante. Vamos. Vamos. Você está falando com ele. Toma. O que você está fazendo, hein? O nome dele é Hadid Raidos. Era do M6, não é mais. Foi demitido há cinco anos quando fizeram dele agente duplo. Sem brincadeira, Hadid. Blacklist. Fale. Ah, seus americanos malditos. Sempre bancando os cowboys. Para de enrolar. Você chegou tarde. Sam? Estão transferindo um monte de dados a partir do complexo acima de você. O que estão planejando? Já passamos do plano. Estamos na execução. Mano, eu vou poupar o cara, mano. Se você está aqui, eu já estou morto. Merda. Então tá. O que aconteceu aí, Sam? Ele se matou. Puta merda. Os dados estão saindo de um hub de comunicações no alto do vilarejo. Procure um grande conjunto de antenas. Então vamos. Na estrada até a montanha, bem protegida. Qual o seu plano de ataque, Sam? Eu escalo por aqui. Deixe o helicóptero preparado para extração e espere. Certo. Sam, eu tenho o CO online no local Delta. Paladin, aqui é o Gridiron Real. Câmbio. O Gridiron aqui é Paladin. Me dê um relatório. Câmbio. A nossa O está cheia de contatos. Soldados a pé e veículos. Estou levando fogo antiaéreo. Espere. Fortificações contra ataques coordenados. Nossos garotos provocaram uma confusão. Câmbio. Eles sabiam que iríamos atacá-los. Câmbio. Afirmativo. Não se preocupe. Nós vamos infernizá-los. Gridiron desligo. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Estou debaixo da ponte que leva a vilareza. Sam, estou vendo o movimento acima de você. Todas elas quebram o bagulho fazendo barulho. E aí. Ai caraca! Puta merda. Homem caído, disparos vieram dali. Que merda em. Tem chances ali, o que faremos agora? Calma, ele não vai escapar. Tem chances ali, o que faremos agora? Calma, nós o pegaremos! Não pegaram nada. Alguém fale comigo! Deve ter ido, espalhem-se e continuem de olho. Tentei a sorte. Tentei a sorte aí, amigão. Desce aí. Ai, caramba. Levanta aí, amigão. Deve ter ido. Boa! Ah, louco! Boa! Vamos lá. Isso aqui não pode fazer tanto barulho, cara. Só isso aqui já arrebenta com geral, mano. Todo mundo vai descobrir onde eu tô, tá ligado? Talvez aquele negócio de penha lá funcione, sei lá. Parece que os engenheiros cavaram túneis pra se esconderem de reconhecimento aéreo. Entendido. Vejo evidências de escavação em toda parte. Cara, que jogão. Estou rastreando a transferência de dados. Reandamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Estou rastreando. Estou rastreando. Cara, esse negócio de sonar É bom demais, mano No que eu estava apanhando ontem Isso aqui vai me salvar, mano Isso aqui vai me salvar Oh, atira Caraca, mano Quase, velho Deixa eu ver se... Cadê, cadê, cadê comandos do controle Mapa do controle Vamos lá, deixa eu ver se tem assovio aqui Corpo a corpo, segurar, cobertura Mirar, mover, óculos, arma, trocar munição, alerta Arma alternativa, trocar modos de disparo É, acho que não tem, não tem não Bom, beleza, vamos embora Vem um pra cá, os dois, vem Tô louco, mano A distância, né E aí O que vai chegar? O que vai chegar? O que vai chegar? E aí, né? Me culpem, agora! Vamos para a primeira! Em posição! Está logo ali! Partiu, mano. Os engenheiros devem ter mandado os habitantes irem embora bem antes. Acha que algum desses caras estava na Blacklist e fizeram? Eu não ouvi farsa em Guan. Os engenheiros não têm fronteiras. Podia ser qualquer um. Sam, tem somente alguns hostis lá fora. Parece que os outros voltaram para uma posição defensiva. Estão protegendo algo. Significa que eu estou chegando perto. Olá, Sam. O que é esse barulho, mano? O que esse cara tá fazendo? Eles estão muito próximos. O que é isso? Ah, que vontade de abrir essa porta, mano. Aí o cara vai me sacar na hora. Abre essa porta. O que é isso? Não temos nada. O que é isso? 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 Falta um e eu vou buscar. O que é isso? 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 Este homem, você poderia mudar o mundo, tornando-se um exemplo. Não! Caramba! Não estava falando com ele. Falava com você. Para que deixar um aviso? Não é um aviso, é um recado. Os engenheiros esperavam por alguém. Carly, cadê aquele sinal? Ainda estou vendo isso. Sam, está engatando o drone? Não. Alguém está hackeando. Por isso que o Raditz estava enrolando. Armadilha, sai daí agora! Caramba! Eu estou bem. Briggs, preciso do helicóptero agora. Está perigoso para registrar. Não podemos baixar. Sam, as peças estão vindo. Estou usando o gancho. Cinco segundos. Rápido, Sam. Tinha que ter uma sequência dessa, né? De escape. Tem que ser upsoft, mano. Não tem como. Parece que nossa transferência foi recebida. Pantera e assalto, realmente. Tire tudo o que você puder disso agora. Certo. Traga o helicóptero. Consertamos a bordo para ganhar tempo. Sam. Os engenheiros estavam dois passos à frente. Nossa única pista da Blacklist era uma mensagem. Briggs já exprimiu Coben sobre sua informação. Coben é muito burro para armar essa armadilha e muito esperto para arriscar a vida nos enviando até ela. Concordo. A informação foi confirmada por outras fontes. Os engenheiros deixaram uma trilha de informações falsas. Para nos enviar a um campo minado. Tomara que este é o que tenham encontrado algo. Elas deveriam voltar agora. O Charlie está acompanhando. Charlie? Charlie. As outras equipes. Era tudo uma armadilha. Você foi o único que conseguiu sair vivo. Caraca, mano. Os engenheiros sabiam que o governo negaria a operação. Por isso eles gravaram. Eles acabaram de lançar a filmagem online. Sam, pegamos uma ideia do hardware que você encontrou. Sabemos que em comandos engenheiros. Isso foi rápido. Foi fácil. Muito fácil. Quase como se quisesse que alguém descobrisse quem ele é. É um sinal de confiança. Ele desafia a gente. Agora nós temos nosso alvo. Majid Sadiq. Ex-agente do M.I.C. Por isso sabia o que todos procurariam depois de Guan. E como forçá-los a isso? Senhora Presidente? Que bom que ainda está conosco, Sr. Fischer. Sinto muito por sua perda. Sabemos quem procurar. Majid Sadiq. O homem por trás dos engenheiros. Enviaremos nossa análise para o seu gabinete. Bom trabalho. Isso esclarece o consumo americano? Não, diretamente não. Mas eu peguei novos dados do seu gabinete. Seu pessoal indica Dallas como outro possível alvo? Sim, a segurança interna já está espalhada cobrindo outras cinco cidades. Nosso melhor plano para proteger Dallas é enviar o Forte Eklon, prevenindo ataques. Consegue fazer isso a tempo? Considere feito. Vamos impedi-los. Bora, mano. Bora. Deixa eu dar uma fuçada aqui. Sam, o Charlie disse que trabalhava... Brim, como vão as coisas? Tudo bem. Colocando os pingos nos is da próxima operação, Briggs tem ajudado muito. Charlie? Distraído. Concentração não é o forte dele. Melhorias no avião. Aprimorar o senhor de Charlie para obter acesso às armas e protógenos personalizados. Quero. Caramba, gastamos muito. Melhorias com a ação de corpo, aquele revele fonte de armas no mercado negro. Melhorias com a instalação de carga para jogar mais equipamentos. Instalação e estipulação para dar o Sam Briggs para as opções de equipamentos. Ok. Beleza. Acabou a nossa grana. Consumo americano. Cara, a gente não tem dinheiro mais para nada. Nem adianta. Ah, mano. Dá para melhorar a arma também. Interessante. Dá para upar, mano. Eita, cara. Eu vou... Nossa, velho. Nossa, que eu vou jogar muito isso aqui ainda. Vamos lá. Cruzamos dados da NSA com os da Illind de três outras fontes. Tudo indica que Dallas é o alvo, mas nada específico. As probabilidades são essa e essa. No estádio, o aquário. Podemos pousar em Love Field e em Fort Worth. Isso nos dará tempo quando aterrissarmos. Vamos mantê-los sempre atualizados. Perguntas? Sim, porque o Charlie está nervoso. Já falei para ela. Então me conta. Eu puxei dados do NCTC sobre as principais cidades da América para filtrar a lista No Fly. O que é isso? Nada. Nada mesmo. O TSA em Chicago ficou sem funcionar hoje. A lista No Fly ficou inativa por cinco horas. Na anutenção do sistema, eles confirmaram. Deixa ele acabar. Comparei manualmente os passageiros dos voos que chegaram com os resultados da lista No Fly. Seis nomes surgiram. Agora olha isso. O vídeo de uma câmera de segurança do aeroporto O'Hare. Esses seis caras saíram juntos. Não digo que não é importante, mas não é prioridade. Interceptamos mensagens de várias agências confirmando Dallas. O que prova que eu estou certo. Ninguém disse nada antes de Guan. Da última vez que os engenheiros soltaram coisas pela internet, várias equipes das Forças Especiais foram chacinadas. Com a distância até Chicago se desviarmos. É longe demais. Só temos uma chance. E se der errado em Chicago, nós não chegamos em Dallas a tempo. Sam. Caraca. Vambora. Vamos para Chicago. Só porque o Charlie vê qualquer coisa não quer dizer que seja real. A presidente... Me deu a autoridade total para liderar essa operação. E ela pode tirar-se e ignorar sua ordem de ir para Dallas. Um ataque direto não faz sentido. Não depois do que o Sajiki fez em Mirawa. O que foi isso? Ah... SWAT de Chicago foram chamados a uma situação com reféns. Prepare o helicóptero. Os esquemas mostram que o lugar é um labirinto e ainda tem reféns. Gás para dormir elimina os bandidos sem machucar os civis. E câmaras adesivas nos alvos. Essa é a melhor opção. Tá, mano. Tá, mano. Ixi. Temos grana para isso não, mano. Temos grana para isso não. Tá bom, mano. Vambora. Tá tudo bem. Vambora. Por esse lugar? Por esse lugar? Não vamos voltar agora. Eita, mano. Não, não, não. Tô dentro. Nem sinais de civis. Parece que estão procurando por alguém. Tô olhando para as plantas agora. O único lugar onde eles poderiam colocá-los é o porão. Encurralaram a si próprios. Armadores são tão perigosos quanto profissionais. Come on, everyone. Let's go see. Come on, Sue and Sally. Cold as some birthdays are here. Bringing the warmest Christmas dear. Ah! Ah! A musiquinha, mano. A musiquinha, mano. O que é a musiquinha? Vamos lá na moco. 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 Ah, fiz besteira, escolhi arma errada. Fui burrão. Cara, que jogo. Meu Deus. Vamos lá na moco. Vamos lá na moco. Boa. Boa. Vamos lá na moco. Tem que mirar então. Aê. Pode me dar uma força aqui. Vamos lá na moco. 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 Vamos lá. Vamos lá na moco. Vamos lá na moco. Vamos lá na auto AM. Vamos lá na moco. Vamos lá na moco. Vamos lá. Eu preciso de mim. Tá, silenciado, mano Silenciado Totalmente automático Rajada, tiro único Caramba Venha aqui, minha cunha procurando Declaro Vem cá, amigão Vem cá, amigão Caramba, vem cá Parece que a polícia está ficando atrás do perimetro, sobre Você sabe que eu vou encontrar você Aí Nossa, mano Você vê como é travadinho, né, mano Olha, ele podia pular ali, ó Mas não pula Olha os bagulho Que o personagem faz, mano Olha, isso aqui é legal Oh, isso aqui é legal, hein Como as coisas estão por lá Eu não tenho nada Só esses dois, Zé Ruela, que falta É, estamos dentro só Come on out You can't hide Can we get some lights here, over Vai atirando pro nada aí, amigão Não é? Não é? Ele deve estar aqui em algum lugar Você sabe que eu vou encontrar você Nossa, aí eu vacilei, hein? Pensei em ter ouvido algo Aê Fase da hora isso aqui, hein? Ok, Sam, você tá entrando em um velho esgoto Parece que vai em direção a uma estação de tratamento de água Pode ser o alvo verdadeiro Não, o drone não responde Espera, tô enviando outro Seus homens estão indo pra estação de tratamento Por quê? Vá pro inferno Nossa Eu digo pra você Arma biológica Eles estão usando uma doença Envenenar a água É o xeriu de dragão Dublador Como eu desarmo as bombas nos reféns O código Pendrive no meu cinto Eu disse o que você queria Eu te ajudei Não me mate, por favor Tarde demais, amigo Grimm Ouvimos tudo, Sam Ele me deu um pendrive Conectando ao meu offset agora Transmita para SWAT de Chicago Agradeça pela paciência Sam, imagens de vigilância mostram Que as vans que o Charlie marcou no aeroporto Chegaram aqui a uma hora Droga Estamos atrasados? Não sabemos ainda Depressa Não, 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 não Vamos, Sam Peixeiro Mas que merda Que da hora Só melhora Só melhora Que louco Que louco Nossa, mano Tá tudo zoado Não consigo usar Adeus, amigão Vai usar o carrinho lá no... Sam, acho que temos a confirmação de que são os engenheiros Por quê? O pendrive tem uma variante de protocolos de criptografia tripla do tipo militar D.E.F. Corresponde diretamente com a criptografia usada por Sajik em Mirawa Bom trabalho, Charlie Ah, voltou ativa, boa Cara, esse jogo é delícia Tá sozinho? Tá sozinho Isso aí, meu amigão Isso aí, meu amigão Estou indo na fábrica Tenha acesso pelo telhado Se você conseguir ir pra lá Não, não, não Estou aprendendo, galera. Estou aprendendo. Sem contar que esses gadgets roubados salva demais, né? Mas beleza, vamos lá. Estamos lidando com profissionais. Eliminação limpa da segurança da fábrica. Não só da segurança, todos os sistemas. Vou ter que anular seus saqueamentos só para abrir a porta ou vocês não vão chegar perto da água. Trabalhe rápido. Vamos lá, vamos lá. Consegui. Já pode ir, Sam. Sam, estão bombeando o agente biológico em dois lugares. Eu trato deles. Se conseguirmos manter a água contaminada na fábrica... Posso tentar fechar a válvula de escape. Faça isso. Temos dez minutos antes que os níveis fiquem críticos. Caramba! 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 Caramba. É um dia de trabalho. Vamos lá, amigo. Aquele ali é desgrama porque tem que chegar pelas costas. Primeira bomba está off-line. Charlie, como está a válvula? Eu não sei. O cara deles é bom, está me bloqueando, mas eu tenho alguns truques para ele. Boas notícias, Sam. As plantas mostram um túnel de serviço embaixo da sala de controle. Ele vai levar você de um lado ao outro da usina. Boa. Fala. 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 Isso aí, alguém matou um amigo. Localização maravilhosa, né? Alguém matou um amigo. Ai, caraca! Não vejo nada. Alguém matou um amigo. Alguém matou um amigo. Vai pra lá e fecha a válvula manualmente. Estou indo. Tá bom. A estação está contida. Garoto! As que podemos dizer que o consumo americano falhou. Bom trabalho, Sam. Vamos embora. Pantera também, certeza. Helicóptero no chão. Vamos. Bom, muito bom, muito bom. Os engenheiros desvieram o carregamento de uma fábrica de contenção... Você é louco que joga bom demais. Você é louco que joga bom demais. O bacilo da peste, entendeu? É isso. Podia facilmente exterminar a cidade inteira. Já encontrou uma cura? Os testes deram negativo pra infecção. Acabei de receber autorização de Chicago. Aí, de nada. Não se parabenize, Charlie. Nós tivemos sorte. Montamos essa missão com base em palpites. Tem razão. É por isso que não perdemos tempo jogando na defesa. Temos outra opção? Defesa é aquilo que Sadiq espera de nós. Seus planos são esses. É por isso que iríamos jogar no ataque. Como? Não temos alvos e não podemos desviar nossa atenção da Blacklist. Se continuarmos jogando esconde-esconde com os engenheiros, vamos acabar perdendo. Vamos caçá-lo. Forçá-lo a cometer erros. O bagulho vai ficando mais doido ainda, mano. Deixa eu pensar o que a gente vai... Bom, vamos dar uma forçada. Quanto que eu tenho de grana? 23 mil. E aí? Vocês podem confirmar. Tem notícias de Chicago? De Langley, nada de bom. Queriam que fôssemos a Dallas? Adoraram os resultados, mas odiaram ficar fora das decisões. Ou seja, salvar uma cidade nos fez perder amigos na CIA. Eu também não gosto de ficar de fora. E a missão podia ter corrido melhor se eu estivesse no terreno. Terá sua chance da próxima vez. Por hora é tudo. Claro. Estarei aqui. Mantenha-me informado. Coitado. Coitado. A gente já vai dar uma olhada lá. Opa. Enfermaria. Caraca, eu não tinha vindo aqui ainda, não. Mano, o avião é enorme. Tem um helicóptero dentro do avião. Tem um helicóptero dentro do avião. Isso. Abre aí e arrebenta tudo. Pode confirmar? Charlie tinha gadgets novos, então vamos lá. Charlie? Oi, Sam. Eu estava espreitando o arquivo médico do Vic. Você hackeou o Walter Reed? Não, só é hacking se for difícil. Charlie? Tá, as novidades. É coisa boa. Ele está melhor até abrir os olhos durante uns minutos. Eu achei que iria querer saber. Valeu pela informação. Personalizar equipamento. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. A frequência do pulso do sonar 51.000. Jogue o aplicativo para celular Splinter Cell Blacklist. Isso aqui nem existe mais, mano. Ó, Splinter... Tá brincando. Peraí. Não tem, mano. Tem ou não tem? Peraí. Não, tem coisas parecidas, mas Splinter Cell Blacklist não existe mais. Ah, vou ter que usar um mod, então, para desbloquear esse aqui. Sacanagem, mano. Nossa, mas esse aqui deve ser... É o mais da hora, aparentemente, né? Tá, beleza. Pistola. Mano, olha as melhorias, velho. Mira laser. Caraca, velho. Né, mano? Eu tô... Silenciador, compensador. Ficando para conter o recuo, elevação. Nossa, velho. Não, vou guardar grana para poder gastar depois. Eu vou só colocar aqui. Quero ver como é que funciona a mira laser, mano. Vamos ver qual é que é. Só para ver, meu. Textura é horrível, né? Olha, mano. Tem um monte de coisa que é jogue o aplicativo. O aplicativo é sacanagem. Faça login na Uplay. E troca para desbloquear essa recompensa. Nossa, já tinha Uplay aquela época, mano. Ah, tá brincando. Olha que cor da hora, velho. Dá para mudar a cor. Nossa. Quero. Quero. Não ia gastar dinheiro, mas gastei. Que louco, mano. Cara. Camuflagem. Olha lá. Dá para mudar a camuflagem aqui também do óculos, ó. Caraca, moleque. Legal. Legal. Olha que da hora, mano. É tudo por agora. Se eu descobrir algo mais, eu te digo. Uou. Isso aqui. Ah, é só para personalizar. Falei, caraca, ó. Aqui as armas. Beleza. Temos imagens da mansão do Número. Transmitindo a empresa. Hoje na União. Cara, antes de ir para a missão, eu quero fazer uma outra missão. Espiões versus mercenários. Que isso. Online. Cooperativo. Contrabandistas. Mercado de peixe. Tá. Esse aqui foi o que a gente já fez, eu acho, né? Forte marítimo. Cooperativo ou um jogador. Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Grampiar as comunicações por qual é a central sem deixar rastre. Me fala sobre aquela sua operação extra. Eu rastreei a presença online dos engenheiros. 60% do seu tráfego passaram por um ponto de bloqueio. Um hub de dados internacional privado. Podemos grampear virtualmente? São bons para cair nessa. Faremos isso de um jeito difícil e limpo. Qual o local? Na costa britânica. Um forte marítimo remodelado. O dono está ganhando milhões recebendo esse tipo de coisa. Então eu entro, implanto o sinal e saio? Sem ser localizado ou o pessoal dele vai apagar tudo. Então vamos embora. Um jogador. Tá, vamos do jeito que tá. O plano é o seguinte. Você tem que ser cuidadoso na abordagem. Midley Rossington comprou os melhores sistemas de segurança e ele está reforçando com uma forte presença de guardas. Eu achei que a segurança fosse leve. Tudo é relativo. Agora os pontos de acesso para alimentação de dados estão nos níveis superiores da estrutura. São na maioria apartamentos ali em cima, mas devem encontrar o que precisa. Entendi. Cara, que da hora que fica o traje nessa cor, velho. Olha isso. Nossa, fica muito top, mano. Vamos lá. É bom fazer umas missõezinhas extra para ganhar uma grana e melhorar os bonecos, mano. Sniper 1 reportando. Tudo é necessário. Tchau, tchau. Tchau. É a sala de exposição, Grim. Tô hackeando o roteador agora. Tem um maluco ali pra capturar, mano. Arrombamento em dupla. 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 Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem cá Vem aqui Pronto Ele respira Mas você não O doguinho respira, mas você não Vem aqui Tô indo para a próxima Estação Eu gosto de ser curto, tipo assim. Ei, você tem um patrô lá fora, também. É, não dá. Emissor de PEN já era. Não, não, não. Puta merda, acabou tudo, velho. Não, tudo bem. Vamos embora. A segurança está mostrando algo esquisito em seu setor, confira. Can't tell what the problem is, but the unit's offline. Boa. Fala pro Charlie que eu vou levar outro presente pra ele. Eu tô levando um laptop. Eu aviso ele. Bloody hell. Cara. Pô, galera, eu tô tão feliz com o joguinho. Na moral, né? Se eu tirar aqui, se eu tirar aqui. Não tem um motor in here. Acorda. Não se acima. Você poderia ajudar a andar aqui? Encontrei o celular Isso aí Galera, comenta aqui comigo no chat Vocês falaram que tinha um outro jogo que é bom deles É o Conviction Ou é o Double Agent Vocês tem como comentar aqui pra mim? Eu me lembro que vocês comentaram muito sobre Um outro jogo da franquia que é muito brabo Qual desses dois? É o Double Agent Ou O Conviction Particularmente eu me senti tentado A jogar os dois, tá ligado? Perfeito Ai Tem que capturar aquele filho da mãe Vai ter que ser a abordagem Próxima Amado Após a Pina Ambos E aí, amigão. Deu ruim, hein? Olha aí, que beleza. Deixa eu saber. Tem algum jeito de sair daqui, mano? Ah, o jogo não faria isso. Será que o jogo faria? É um jogo bem datadinho. Ele não faria isso. Não, não faria, não. Tipo, um jeito de descer ali no gancho ali. No guincho, sei lá. Enfim. Para o outro lado. Missão cumprida. Manda grana. 30 mil dólares. Manda. Oh, yes. Oh, essas missões são legais, cara. Põe, isso aqui é só online, mano? Participe de partidas de até oito jogadores. Nossa, isso aqui deve ser muito louco. Acho que nem deve ter gente jogando, se pá, né? Sei lá. Vamos lá. Infiltrar-se na missão. Está aconselhando os americanos a manter a calma após o ataque da Blacklist, chamado Consumo Americano, o primeiro ataque dos engenheiros em solo nacional. De acordo com o CDC, o ataque foi biológico, com potencial para mais de 2 milhões de mortes na área de Chicago. Somente a ação rápida de alguns oficiais da SWAT impediu o que seria o maior ataque terrorista na história dos Estados Unidos da América. Então vamos. Ah, Sam, temos um problema. A internet está cheia de informação sobre Coben. As pessoas acham que ele foi preso para fazer um acordo com o tio Sam. Como descobriram? Fomos nós. Nós? A Green não te contou? Salvar Chicago não nos deu vantagem. Disse para caçar essa dica e precisávamos de risco. Eu não autorizei isso. Então passo o dia todo em campo dando ordens, mas não podemos executar um plano. O que ganhamos atirando Coben aos lobos? Reza Nuri. Uma hora depois de soltar info sobre Coben, meu e-mail foi encaminhado várias vezes para ele. Software de rastreio. Bicon Web de Pixel 1. Essa é a melhor foto que conseguimos? A informação que obtivemos compensa. A NCA suspeita que Nuri está ligada ao Ida. Imagens carregadas, Grimm. Obrigada. A propriedade dele é uma fortaleza. Segurança top, guardas-vias militares. Beleza, Sam. Se quer entrar numa fortaleza, eu tenho exatamente o que você precisa. O que foi? Você que agora? É que ainda não está pronto, mas eu... Eu pego para você. O que vamos fazer? Atacar, meu irmão. Reza Nuri sabe que foi apanhado e acha que você é nosso informante. Merda, como ele descobriu? Azar nosso, eu acho. Quero saber por que ele está preocupado. Sei lá. Eu forneço os materiais, ele fornece os homens. Temos muitos amigos em comum. Liguei um capacitor de densidade de alta energia e PEM a um trirotor. Bom, ainda tem erros, mas se for para destruir um sistema de segurança... O que tem na mala? Thermite. Arranjei isso para alguns amigos que arrombam... Ah, que fazem missões, às vezes. Põe no meu equipamento. Tem mais alguma coisa que queira me dizer, Coben? Olha, eu acho que tem um cara que trabalhou na segurança de Nuri. Eu posso tentar descobrir o que sabe. Dá o trabalho. A mansão do Nuri é a central das emboscadas. Se você quer ficar por cima, o SMA diz que câmeras e minas adesivas são a melhor opção. Tá. Tá. A gente já está levando. Está levando, não é? Está levando. Mina de proximidade. Mina de choque. Sinto muito, mano. Olha isso aqui, cara. É, vou ter que comprar esses bagulho aqui. Mira vermelha. Mira não sei o que. Mira laser. Munição perfurante. Opa! Precisão amplificada. Equilíbrio. Nossa, o único problema é que o bagulho não é silenciado, né? Bom, se bem que eu só comprei mesmo para poder liberar essa aqui, ó. Essa aqui, mano. Que tem silenciador, ó. Uma que eu compro, mas uma já era. Nossa, aqui vai fazer um estrago. Gás do sono. Olha aqui, mano. Isso que é legal, hein? Só falta mais um aqui para a gente poder pegar esse aqui. Esse aqui parece ser bonitão. É, esse aqui parece ser o picão, mesmo. Pô, já dá para comprar, pô. Já era. Já era. Tinha um camuflagem do deserto aí, mano. Louco, 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 louco. Olha. Eu não presto, né, galera? Eu gosto desses lances, mano. Não tem como. O Colbin disse mais alguma coisa? Disse sim. O Nuri mandou instalar uma sala de pânico. Tem um problema. A fonte de Colbin não sabe onde ela fica na mansão. Maravilha. Você quer esperar? Não. Isso nos dá vantagem. Não precisamos perseguir o Nuri se eles se esconderem em um canto. Como forçamos o Nuri na sala de pânico? Desligamos a eletricidade. Me dê acesso à estação de segurança para encontrar a caixa de junção e pronto. Localização. Na direção do portão principal. Vou enviar as coordenadas para o seu upset. Tá bom. Mas, rapidinho, galera. Só para... Só para ver o caos. Só para ver o caos. Vamos lá, seus vagabundos. Mata nós. Mata nós. Já sabia que ia dar nisso, tá, galera? Queria fazer mesmo só para ver o quão barulhento o bagulho era. Ele é bem barulhento. Eu ia até começar a missão de novo, mas eu acho que não vai precisar, não. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Outro cara que gosta de cachorro. Mano, olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau. Tchau. Aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa, boa, boa. Tchau, tchau. Galera, instalem esse jogo, joguem isso aqui, mano. Principalmente você, que assim como o Liu, nunca tinha jogado. Cara, eu queria entrar na casa, mano. Sem chance. Mano, se pá, depois eu vou ter que vir aqui, hein. Então nem vou... Fazer graça agora, não. Tchau. 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 Ué, cadê o caminho? Tem que ir pra cima. Carra uma cara. Vai dar tudo certo. Nós já jogamos Hot Dogs, né? Mano, vocês tem noção que essa aqui era a Ubisoft de... Doze anos atrás. É legal aqui, não? É fresco? Tem que ser assim, por ver o vinho. Não me importa por quê. Só me alegro de trabalhar aqui dentro esta noite. De veras, o vinho deve estar fresco, ou se imagine? Te digo que o vinho me importa uma meada, mas é interessante. Sabias que tem que tirar as botellas seguido enquanto repousa? Não é meu trabalho. Já quiserem. Algum poderzinho vai ter pagado por nós. O que dizes? Deveras estar também pagado o vinho? Aonde que os caras não estão vendo o drone, velho? Lá vamos nós. Comenta. 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 Tempo uma afirmação visual. Compreça o extremo. O Norey vai se trancar na sala de planning. Preciso de rivalização. Ainda estou procurando. Eu marquei duas possíveis rotas para a mansão, pela baranda e pela porta lateral. Carregando no seu obsaque agora. Que droga, temos um problema Portão é energia, verifique o portão Rápido Que merda, mano Jurava que isso aqui ia neutralizar o maluco Que merda Tipo, foi cagada minha mesmo Que droga, temos um problema Cortaram a energia, verifique o portão Rápido Perturbação detectada Cadê o doguinho? Não letal, beleza Aonde, doguinho? Puta merda Cara, que cachorro irritante, mano Puta merda, que raiva disso Vamos afuera, tudo bem nos pisos de arriba Maldita senha Tiroteio, por ali Tentar novamente do checkpoint Que coisa, velho Temos confirmação visual Complexo está escuro O Nuri vai se trancar na sala de pânico Preciso de localização Ainda estou procurando Eu marquei duas possíveis voltas para a mansão Pela varanda e pela porta lateral Carregando no seu WhatsApp agora Que droga, temos um problema Cortaram a energia, verifique o portão Rápido O Nuri vai se trancar na sala de pânico O Nuri vai se trancar na sala de pânico Que brilho da mãe! Cuidado! Está logo ali! Avata-lo! Esse foi o final! Isso é pra eu calar a boca, né? Eu tava falando que tava aprendendo a jogar ou que tal? Confirmação visual. Complexo está escuro. O Nuri vai se tragar. Preciso de localização. Ainda estou procurando. Eu marquei duas próximas portas para a mansão. Pela varanda e pela porta lateral. Carregando no seu chat agora. Que droga! Temos um problema! Cortaram a energia! Verifiquem o portão! Rápido! Vamos devagar! Vamos devagar! Vamos embora! Vamos embora! Existe pra cima do meu caso! Certo! Seis, deixa eu curtir! Fogo. Fogo! Dane-se, então, mano. Venimos! Lo encontrei! Lo tenemos! Alerta! Ah! Isso porque eu estou com os melhores gadgets, com tudo, né? Banca-carna, sala de clínica. Preciso de localização. Ainda estou procurando. Eu marquei duas próximas portas para a mansão, pela baranda e pela porta lateral. Carregando o seu upset agora. Que droga! Temos um problema! Cortaram a energia! Verifiquem o portão! Rápido! Houve algo? Não é nada! Não! Você vai ser o próximo, doguinho. Rápido! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Mata logo. Mata logo. E aí 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 O que é? Ganha! Ali está ele! Que? Não, não vale a pena morrer Pronto Sam, temos um problema O SMI mostrou um caminhão preto Passando pela mansão do Nori várias vezes E eu ouço farsa em frequências de rádio em nível militar Fique de olho nisso Trancada Finalmente, mano Meu Deus, cara Que missão Xarope Nossa Nossa Qualidade Deve ser legal e brilhante nos seus óculos Sam, estou olhando as plantas do Nori instalou laser São vemelhos que disparam o alarme se você tocar nele Espere Ainda está aqui Fique de olho Ainda está aqui Da uma olhada com seus óculos Dá uma olhada com seus óculos Como está ao seu lado? Não estou vendo nada 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 Dá uma olhada com seus óculos Encontrei a sala Mas a porta parece ter 20 cm de aço O Nori não economizou A melhor alternativa é entrar pelo teto É mais fino Então vamos Caraca, como? Caraca, como? Ah, claro Me mudaram Eu tenho dinheiro Se quisesse dinheiro Assaltaria um banco Americano? Não foi enviado por iranianos? O que o Irã quer com você? Acho melhor resolver o problema mais urgente Sam, o caminhão está lá fora É um esquadrão de ataques Estão derrubando as portas Eu aposto na Força Kuds Se você me tirar vivo daqui Eu prometo uma recompensa Todos os homens têm um preço Falou pro cara errado E eu quero informação Majid, Sadiq Mesmo que eu conhecesse Esse homem não diria nada Meu negócio depende dessa regra E toda regra tem uma exceção Eu te dou o Sadiq Bem pensado Me segue Construí um túnel de fuga Embaixo da mansão Leva minha doca particular Boa Você cuida deles Eu fico aqui enquanto isso Fique pronto pra ir Nuri, vai Boquearam a gente Tô vendo eles Eu vou ficar aqui mesmo Estão aqui Fica calmo Estão aqui Fica calmo Boa Tudo limpo, vamos Cadê o túnel? Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estamos quase na entrada Gwyn Estamos chegando ao túnel da fuga Me dê opções Opção O rio é sua única alternativa Um barco na doca particular Do Nuri Posso pegar uma arma do arsenal em frente? Não, se eu for atingido Não vai ser pelas costas Mano, que top Que velho Se quiser sair daqui Fala tudo sobre o Sadiq Eu acordo sim Prazer em me paguem dinheiro E eu mando soldados pra eles E pra que são soldados? Não é da minha conta Vamos Mais devagar Só pode estar brincando É assim que você trata As pessoas que protegem? Fique quieto Vai ser fácil pra nós dois Cara, que missão cabreira Mano Est elementos comunal Mas eles estão pedindo Também Vai ser Algセ4 As pessoas passam Liar Do B Sua É uma péssima ideia. Irritar a força Kanz é uma péssima ideia. Isso é o que vem depois. Temos uma SUV de hostis a caminho, Sam. Vá para a toca rápido. Recebido. Boa. Eu quero nomes. Toma, toma. Esse arquivo contém nomes e documentos dos operativos que enviei a Sadik. Graham, estou te enviando um arquivo do telefone do Nouri. Pode checar. Recebido. Não temos tempo. Espera que eu confie em você. Sam, você tem que sair daí. Estão quase em cima da gente. É, parece que é, não é? O arquivo do Nouri é válido. Agora sai daí. Caraca, meu irmão. Que missão, velho. Eu admito, é só o apanho. A informação do Nouri é útil? Estamos olhando agora no início do passaporte. Com sorte, localizaremos o rastro dos homens de Sadik. Por que liberou ele? Eu estou preso com vocês. Porque você é útil aqui e ele é mais útil lá fora. O governo suspeita que o Irã esteja envolvido com a Blacklist. O Nouri pode ser um dos seus operacionais e você deixou que ele fosse embora? É o que se chama guardar um trunfo. É um erro. A situação com o Irã é muito frágil. Parece que esteve falando com a Presidente. Da próxima vez que se falarem, não esquece de mencionar isso. Charlie? Um localizador? Se eu rastreio por e-mail, me deu uma ideia. Eu instalei um vírus no celular de Nouri. Temos GPS, voz, dados e há uma boa chance dele infectar o computador dele antes de trocar de celular. Teremos mais informação do Nouri assim do que trancado com o Colbin. Ah, meu discordo. Você não liga, entendi. Pouca calada. Tudo o que recebemos de Washington é um talvez. Estou pegando informações. Está brincando com uma guerra. Sajiki já começou uma guerra. Somente cabe a nós acabar com ela. Vamos continuar com esses passaportes. Precisamos de uma pista e é já. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver... Isso aqui, cara. Nossa, ainda falta. Olha esse aqui, cara. Tem silenciador, uma sniper. Putz, só que eu não gosto muito de sniper, mano. Vou comprar, porque daí a próxima é a que eu quero. Vou comprar, porque daí a próxima é a que eu quero. Fale com o Grim e melhore a célula para desbloquear essa arma. Atenção. Vamos ter turbulência nos próximos minutos. Quem não for a tripulação, coloca os 5 vezes. E depois? Vamos ter turbulência. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Que louco. Doideira. Os analistas estão trabalhando sem parar. A informação que o Nuri nos deu tem potencial. Vai dar trabalho para analisar. Então é tudo verdade? É difícil de ser até confirmar. Vamos ver aqui. Putz, não tem grana para melhorar nada. Mantenha-me informado. Informa assim que confirmarmos. Bacana. Deixa eu ver. Bom, acho que é isso então. Galera, vamos encerrando por aqui. Agradeço vocês mais uma vez por terem acompanhado até agora. Cada vez que a gente avança, vai liberando as coisas, o jogo vai ficando mais divertido. E a real é que quinta-feira, às 20 horas, a gente volta. Beleza? Obrigado mais uma vez. Um beijo no seu coração. Tamo junto demais. Valeu.